E aí galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos fazer uma brincadeira, vai ser uma atividade do barco e como que funciona essa atividade. Essa atividade na verdade é uma brincadeira que a gente vai fazer e as crianças acabam trabalhando alguns tipos de exercícios sem acabar percebendo, porque é dentro de uma brincadeira. Então como é que é essa brincadeira? Essa brincadeira do barco vai trabalhar primeiro a coordenação motora, a consciência corporal espacial e o equilíbrio dinâmico. Além de trabalhar com memorização, acabam trabalhando sem perceber porque é de uma forma brincando. Então como é que funciona essa brincadeira? Essa brincadeira tem alguns comandos e aí eu vou colocar para vocês esses comandos e durante os comandos as crianças vão realizando as atividades, beleza? Terão os comandos navegando, pirata, terra vista, tubarão e a tempestade, beleza? Como? Vou explicar elas. Então vai precisar de material, pode ser um colchonete ou uma toalha ou uma coberta dobrada de chão, tá bom? E aí eu vou colocar ela no meio. Aqui eu vou utilizar esse rosa e aí em volta está o azul e o verde, então dá para identificar como se tivesse só esse aqui no meio, beleza? Então aqui é o barco, que é onde a gente se salva do tubarão, beleza? Então navegando e aí, ó, correndo em volta. Aí pode ir de um lado para o outro. Quando ouvir pirata, tem que saltar com a perna só em volta. Então pode ser para todas as direções, pode trocar a perna. Quando ouvir tempestade, abaixa a cabeça e tem que andar agachado. Então, ó, pode fazer correr um pouquinho, beleza? Quando ouvir terra vista, aqui, ó, vai parar, dá uma olhada, volta e vai com a outra perna. Faz um avanço com a perna, assim, ó, pisa na frente. Olhou a terra vista, não achou nada, volta com a outra perna e volta. E aí continua correndo, beleza? Quando ouvir a voz aqui, ó, tubarão, tubarão tem que sair correndo mais rápido que possível e pular no meio para se salvar na ilha, beleza? Então aqui é onde vai se salvar. Tubarão não está mais, continua correndo em volta, tá, vencia? Então, correu em volta. Beleza? Então esses são os comandos da nossa atividade. E aí agora eu vou colocar para vocês, é, eu fazendo a atividade. E aí vocês podem fazer junto comigo, que vai ser, é, aonde eu vou colocar a voz, beleza? Dos comandos. Então vamos lá? Navegando. Terra vista. Pirata. Navegando. Olha a tempestade. Navegando. Tubarão. Navegando. Pirata. Navegando. Tempestade. Pirata. Navegando. Terra vista. Navegando. Pirada com tempestade Navegando Tubarão Salve E galera, essa foi a nossa brincadeira de hoje Espero que tenham gostado Qualquer dúvida, só manda mensagem pra mim Beleza? Tchau, tchau Até a próxima